Porque a sofrência aqui é garantida Chora não, coleguinha Canta-se, Mária É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma massa vendada e acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui quem sofrer de amor Chama, coleguinhas Chama, chama, chama Aqui, ó Embaixo do meu telhado Chama Sumada e sumada E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma massa vendada e acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui quem sofrer de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma massa vendada e acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui quem sofrer de amor 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 Não tá mais aqui quem sofrer de amor